Bom, e pra terminar aqui com vocês, eu quero trazer essa informação aqui que tivemos, ó, valeu demais, inclusive, o portal e o time estrelado que trouxe essa informação, que o Cruzeiro intensificou as conversas com a empresa Videbet do Gustavo Lima para o novo patrocinador Master, né? E, de acordo com informações, outras casas de após também fizeram consultas sobre um acordo, mas as preferências da negociação é com a Videbet, que faz até que um certo sentido, tá? Primeiro, eu quero trazer aqui também outro detalhe que até a torcida ficou um pouco revoltada com o atual patrocínio Master do Cruzeiro, que é com a Betfair, onde, então, fechou um acordo com o Vasco, com valor próximo na casa de 76 milhões de reais por ano, tá? O primeiro lugar seria o Corinthians com a Videbet, 120 milhões, segundo o Flamengo com 85 milhões de reais, que eu acabei esquecendo agora, se é o BRB, enfim, o terceiro Acrefisa do Palmeiras, 81 milhões, e o quarto sendo o Vasco, então, com 76 milhões de reais. Vale lembrar que o acordo, então, do Cruzeiro com a Betfair seria próximo dos 35 a 40 milhões de reais, então, mesmo pro ano que vem, seria um valor próximo a disso, né? Esse ano é o último ano com a Betfair, e tem conversas pra próxima temporada, mas se pagando 76 milhões pro Vasco, na minha opinião, pro Cruzeiro seria um valor superior, tá? Porque sempre vai passando, tá, gente? Não é porque, ah, o Cruzeiro tem uma marca muito maior que o Vasco, não é isso, é que sempre vai passando os valores, né, cada vez mais altos, e isso, no geral, é bom, né, pro futebol brasileiro. Então, eu acho que, se for continuar com a Betfair, vai ser um valor muito mais alto. Porém, tem essas conversas com a Vaidbet, e dependendo, não poderia ser um valor bem mais alto, né? Pensa, se fosse próximo de 80 milhões, já seria um dobro do que tem se pagado a Betfair da temporada passada, e também desse ano. Então, a Vaidbet ainda faz algum sentido, por quê? Já patrocina o Corinthians, nesse acordo de 120 milhões de reais por ano, é um dos donos, né, nem sabemos se é realmente um dos donos, mas tem uma ligação muito forte com o Gustavo Neymar, com essa imagem, então, é, possivelmente, um dos sócios, que é extremamente próximo do Pelourense, né, é amigo pessoal mesmo, eles se encontram direto, sempre tá andando junto, então, assim, tem essa proximidade, e, na minha opinião, faz total sentido. Até porque agora, até agora, não tivemos muitas informações concretas sobre essa conversa entre Cruzeiro e Vaidbet, mas, na minha opinião, faz total sentido, faz muito mais, muito sentido mesmo. Inclusive, tivemos algumas informações de que a Vaidbet não está satisfeita com esse acordo do Corinthians de pagar 10 milhões de reais por mês, né, para o Corinthians e estampar a marca. E aí, cogitaria uma rescisão de contrato que teria que pagar 30 milhões de reais, que não é um valor tão alto, né, levando em consideração que tem ainda mais um ano e oito meses de contrato com o Corinthians, um ano e seis meses, poderia sair do Corinthians e vir para o Cruzeiro? Talvez. Mas eu acho que a tendência é que continue com os dois, né, porque é um mercado que realmente tem um muito grande, né, um movimento de dinheiro, não vai ser 30 milhões a mais, 40 milhões a menos, que vai quebrar a empresa. Então, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, então eu quero começar falando com vocês, primeiramente, sobre o Luciano Rodrigues, que é um nome que eu já havia falando para vocês desde setembro do ano passado, que poderia ser uma opção interessante para essa opção de centroavante, né, para o Cruzeiro. Ele que pertence ao Liverpool Montevideo, que está, inclusive, né, na Libertadores desse ano, onde ele tem 16 partidas, 5 gols marcados e uma assistência, mas apenas 20 anos de idade. E pode jogar tanto de ponta direita, quanto também como centroavante. Inclusive, nessa última data FIFA, né, que teve a convocação para a seleção uruguaia, que o Brasil enfrentou a Espanha, a Inglaterra, o Uruguai, então, teve alguns amistosos e ele jogou, né, uma vez e já fez a sua estreia com a seleção principal, mostrando o potencial que ele tem. O Palmeiras, inclusive, é um dos times interessados na sua contratação. Então, assim, já entrou o Palmeiras nessa disputa em relação ao Luciano Rodrigues, que, só para você ter uma noção, no ano passado também se destacou nessa questão envolvendo o Mundial, da sua categoria, na Copa do Mundo, do ano passado, onde ele jogou 5 partidas, marcou 3 gols e no Sul-Americano também da temporada passada, e agora o Palmeiras tem negociado a sua contratação. Os valores ainda não foram, sim, definidos, quanto que o Liverpool, como teve, dela aceitaria para negociá-lo, mas se fala que a multa excessora dele é em 15 milhões de euros, que, na minha opinião, não faz muito sentido ser um valor tão alto como isso. Só que, assim, só para você ter uma ideia, no ano passado ele era avaliado em 15 a 20 milhões de reais, e nesse ano, com a disputa do Palmeiras, com outros times do futebol europeu de olho, já é um jogador que, na minha opinião, fica inviável para o Cruzeiro nesse momento. A não ser que o Pelourense queira pagar 30, 40 milhões de reais no centroavante, que não sei se o Cruzeiro está nessa condição, e não sei se seria melhor já trazer o Luciano Rodrigues, pensando em uma venda no futuro. Enfim, ainda mais tendo uma concorrência, eu não acho que é interessante ficar fazendo leilão para um jogador. Ano passado ele jogou 34 jogos, 9 gols e 1 assistência, e ano passado foi o primeiro ano dele pelo Livro com o Montevideo. Anteriormente ele jogava numa equipe chamada Progresso FC, onde ele jogou lá desde os seus 16 anos de idade até os 18, quando se mudou para o Livro com o Montevideo. É o nome que o Cruzeiro estava no mercado, né? Especulou ele, especulou também o Nicolas Fonseca, esse sim de forma oficial, que acabou indo para o River Plate, o Cruzeiro perdeu uma chance boa de poder ter um cara muito diferente no seu time. às vezes ter investido 5, 6 milhões de reais no ano passado. Complicado, cara. Acho que o Cruzeiro tem que explorar mais o mercado sul-americano, tem que contratar mais jogadores, fazer realmente uma análise melhor de scout, porque eu tenho certeza que deve sim ter avaliado. Até porque eu aqui sentado na minha casa consigo fazer e trazer algumas boas opções, quem dirá o staff do Cruzeiro. Mas não vai atar aqui com vocês, então, sobre o Guzman, e ainda eu quero falar aqui também sobre um jogador que, depois do Guzman, que seria uma opção muito bacana para o Cruzeiro, ponta direita, que o Cruzeiro tem precisado também. O Guzman seria um setor hoje que o Cruzeiro tem precisado? Um reserva ali nessa posição de meia, na minha opinião, seria muito bem-vindo, né? E aqui eu vou deixar essa informação, valeu demais, ao Olheiro Sudaca, informação aqui do César Camergo, presidente do Tolima, de que o Guzman teria proposta, então, de vários clubes do Brasil, é alvo de vários clubes, além também de times da Argentina, MLS e Espanha, né? É claro, ele poderia estar colocando alguma lista a mais de clubes para valorizar o jogador? Talvez, mas nem precisaria, porque os números deles são bem interessantes, né? Na temporada, 12 jogos, 8 gols e 3 assistências, jogador que está com 26 anos, foi especulado na época para vir para o Cruzeiro, estava com 23, né? Tinha acabado de fazer 23, quando teve aquela especulação. 1,70m, 10, com camisa 10 clássico, realmente. Então, assim, o que aconteceu? Naquela época, então, ele pertencia ao Envigado, que foi o último ano dele que ele ficou no clube, antes de trocar de time, né? Então, a temporada dele era de 17 jogos, 4 gols e 3 assistências, na anterior, 7 gols e 4 assistências, né? E 21 jogos. Então, números razoáveis. Não era um supercraco, mas contribuiu com boas participações em gols, pela idade que ele tinha, se mostrava um bom investimento. Acabou que ele teve esse acordo com o Cruzeiro, não veio, o investimento seria próximo da casa de 6,2 milhões, pelo menos eram as especulações, de que o Pedro Lourenço iria ajudar a essa compra. Ele não veio porque ele afirmou, né? De que não sabia dos impostos que teria que pagar em cima do salário, né? Que ele receberia aqui no Brasil, que seria bem alto, né? Com valor de 60, 70, 80 mil. Aí, pô, você pensa, é uma fatia bem relevante. E aí, ele usou essa desculpa, ou às vezes é porque era verdade mesmo, nunca vamos saber, de que, então, mesmo depois de ter sido anunciado, não viria mais para o Cruzeiro. Até se falou, né, de que o Sérgio Rodrigues iria levar esse caso na FIFA, não aconteceu nada, tá, gente? Absolutamente nada. Foi um erro, na minha opinião, do Cruzeiro. Não tinha todos os documentos prontos, assinados, e assinou, e anunciou o cara com uma demonstração de amadorismo para o Cruzeiro. E aí, ele fez a mesma coisa com o Júnior Barranquilla, lá do futebol colombiano, né? Ele acertou com o clube, não foi, afirmando essa mesma coisa, e aí, ele, seu empresário, se mudou para o Atlético Nacional, onde, por lá, teve um desempenho bem razoável. Em dois anos, foram, em 68 jogos, nove gols e três assistências, um desempenho ok. Ele era, basicamente, um décimo segundo jogador, alguns jogos titular e alguns outros com reserva. E aí, então, se mudou para o Tolima, no ano passado, e, desde então, vem tendo números muito mais interessantes. 50 partidas em 2023, dez gols e oito assistências, são bons números. E aí, nesse ano de 2024, melhor ainda, treze jogos, oito gols e três passes, inclusive, dos últimos cinco jogos, participou de seis gols da equipe, então, do Tolima. Eu vou deixar, também, um mapa de movimentação dele aqui para vocês, que é bom para você ter uma ideia de onde ele atua, né? Seria, ali, um meia que cai pelo lado esquerdo. Pode jogar centralizado, mas volta muito para receber, ali, essa bola na faixa central do meio de campo. Gosto muito. As notas dele têm sido muito altas, né? No futebol colombiano. Contra alguns times, até, que é relevante, né? Por exemplo, Santa Fé, o Deportivo Cali, o Deportivo Pereira, que estava no Libertadores. Nota média, 7,88. Na liga, até aqui, realmente, um número bem interessante. Aquela coisa, valeria um investimento muito alto, Gustavo? Olha, eu diria que não, tá? Pagar 10, 15 milhões, eu não acho. Até porque não é números, por exemplo, sensacionais que ele vinha tendo nos últimos anos. É claro, o jogador, por exemplo, vai chegar no seu auge nisso aí, 26, 27, 28. Então, pode ser que ele esteja vivendo o seu melhor momento e, daqui a algum tempo, seja um dos melhores jogadores, quem sabe, aqui da América do Sul. Pode ser, né? Um atleta que tem demonstrado potencial. Deixarei ali como uma pauta, mas, por ter esse episódio já ter sido anunciado pelo Cruzeiro ou não, e não ter vindo, fica meio queimado com a torcida, não tem como, né? Falar que não. Só que seria interessante, né? Pensa, passou um tempo todo aí, você vai lá e faz até uma brincadeira, né? Sobre aquele anúncio de que ele estava sendo anunciado em 2021, mas que seria para jogar só em 2024. Seria um caso interessante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre essa questão, né? Envolvendo o Guzuma. Se você aceitaria, se você acha que não, né? Por conta desse episódio, eu entenderia qualquer um dos lados. Eu ainda não tomei uma posição sobre isso. Eu aceitaria? Eu acho que seria super interessante deixar tudo esse histórico para o outro lado. Enfim, eu vou pensar um pouco melhor. Qualquer coisa, vocês vão me atualizando aqui também sobre esse sentido.